Olá, a conversa de hoje, a conversa que vou ter agora, vou fazer com alguém que ficou conhecido por jogar com os pés, mas hoje vamos deixar o futebol de lado e vamos falar do que ele faz com as mãos, do que ele joga com as mãos, neste caso, pádel. Tenho ao meu lado o Fernando Meira, olá. Olá, boa tarde. Fernando, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui à conversa. Eu disse, e bem, que hoje vamos deixar o futebol de lado, mas não resisto a fazer uma pergunta, já que eu tenho aqui. Já abandonou o futebol há algum tempo enquanto jogador. São muitas as saudades do campo do futebol, enquanto jogador? Logicamente que sim. Não é fácil depois de uma carreira tão longa, dos 7 aos 33, no meu caso. São muitos anos a fazer aquilo que mais gostamos e com hábitos de balneário, de estágios, de jogos, aquela adrenalina da competição e depois, de um momento para o outro, tens de começar quase uma nova vida e criar novos hábitos. Da minha parte, tentei sempre continuar ligado ao desporto. Inicialmente, começámos a jogar, eu e o meu parceiro, o Pedro, a jogar mais ténis durante 2, 3 anos, até que surgiu esta nova modalidade que está claramente em crescimento no nosso país e mesmo, acredito que é um fenómeno a nível mundial, o crescimento do pádel. Através de uns amigos que abriram um clube aqui em Guimarães, fomos convidados, experimentámos e é, de facto, uma modalidade viciante. Portanto, deixou o futebol e refugiou-se, digamos assim, no ténis. O ténis foi a primeira modalidade que experimentou depois do futebol. O pádel surge 2 anos depois, é isso que estava a dizer? Sim, 2, 3 anos depois, mais ou menos em 2016, 2017, por aí. Por isso já temos aqui uma bagagem de 4, 5 anos. Logicamente, não vamos fazer carreira disto, mas devido à competitividade que sempre esteve presente na nossa vida, queremos, logicamente, crescer e jogar o melhor possível. E, portanto, para perceber aqui como é que nasce esta paixão pelo pádel, foram convidados a experimentar a modalidade, foi isso? Sim, nós aqui em Guimarães tínhamos ali no Open Village, uns campos já há muitos anos e, normalmente, quando vinha de férias, íamos sempre lá jogar um pouco de pádel, se bem que não tínhamos noção de como é que eram as regras, os campos é que são completamente diferentes daquilo que são, hoje em dia, um bom campo de pádel. E depois de deixarmos, ou seja, na altura não era um desporto tão viciante e tão conhecido como é agora, pelo menos no nosso país, até que depois uns amigos abriram um clube de pádel, convidaram-nos e, de facto, vimos que é muito viciante, é fácil de jogar, é um desporto que é amplo e tem a particularidade de poderem jogar novos, velhos, homens, mulheres e não é tão difícil de jogar como, pelo menos, a nível de iniciação não é tão difícil como é o ténis. Inicialmente era apenas um lobby? Vocês jogavam apenas como lobby? Antes de se tornar uma coisa mais competitiva, digamos assim? A partir do momento em que fomos convidados por estes amigos, depois começámos a jogar quase diariamente, hoje em dia é diariamente, mas, na altura, as condições eram tão boas, era confortável, era um desporto onde é possível ter, existir diálogo e, de facto, tornou-se um vício e, a partir daí, o ténis passou para o segundo plano até que, passado algum tempo, o ténis praticamente nunca mais jogámos, passámos a jogar... O ténis ficou de lado e o pádel ficou no central. Claramente, claramente. No futebol vocês estão habituados a jogar com muitas pessoas, portanto temos muitos jogadores. Aqui jogam em duplas, não é? Sim. Foi fácil aqui haver este entruzamento entre vocês os dois? Sim, fácil. Já conheço a Pedro há muitos anos e, como é lógico, há sempre aquela coordenação que também é a mais-valia para quem vem do desporto, no nosso caso, do futebol. Há, de facto, mais... Se calhar aqui um aspecto mais positivo para quem joga ténis, porque há ali alguns movimentos que, de facto, principalmente pela pega da raquete, é quase como no ténis, o primeiro serviço tem que ser ali uma pega um pouco diferente e isso exige aulas, exige um início já quase obrigatoriamente a ter aulas com professores, de forma a tudo habituados a um tipo de pega, coisa que nós não tivemos a nível de iniciação, quer no ténis, quer no pádel, mas como é lógico, damos guerra porque somos competitivos e o fundamental é que é um desporto onde a gente consegue não só ter prazer, mas também ter o aspecto da competição. Hoje em dia existem muitos clubes aqui em Guimarães e em Número Nacional, mas fundamentalmente aqui em Guimarães e que nos permite quase, semana após semana, termos sempre um torneio, se não federado, pelo menos social, de forma a nós ter a competição. No fundo vocês foram aprendendo, digamos que, sozinhos, a praticar esta modalidade, aos pouquinhos foram evoluindo, é isso? Sim, fomos evoluindo, logicamente depois também metemos aqui umas aulas pelo meio, se bem que aquilo que nós, o que mais, normalmente o que o pessoal mais quer fazer é jogar, mas por vezes depois quando chegas ou quando jogas com duplas que são melhores que tu, queres sempre aperfeiçoar e isso depois exige que tu percas também algum tempo e que investas também a nível económico em ter aulas, que são mais monótonas, mas por outro lado também te permite a ti crescer como jogador. Há aí uma paixão antiga que é o futebol, que ficou sempre, não é? Porque nunca se desligou do futebol e agora esta nova paixão. É possível encontrar semelhanças entre o futebol e o pádel? Já que se conseguiu apaixonar pelas duas modalidades? Olha, eu pelo menos acho que é um desporto onde tu tens de ser forte psicologicamente, porque por vezes parece que estás por cima do jogo e é importante que não relaxes. E por outro lado, por vezes quando sentes que o adversário é melhor, se te deixas ir abaixo também não tens hipótese de dar a volta ao resultado. E nós de facto temos essa mais-valia que para nós tem sido fundamental, que é a parte psicológica, de sermos fortes psicologicamente, de acompanharmos sempre o ritmo do jogo, sermos competitivos, mas fundamentalmente sermos fortes a nível psicológico para tentar dar mais ao ponto, para que o ponto dure mais e por vezes se não apanharmos duplas que sejam muito melhores que nós é muito difícil de sermos batidos porque fisicamente ainda estamos numa fase muito boa e não é fácil. Mas o pádel é, a ideia pelo menos que eu tenho, é para todas as idades e para pessoas mesmo que não praticam desporto ou que não praticavam desporto tão regularmente ou não sentem isso? Que é preciso uma preparação física grande? Depende do nível, claro. Quanto mais alto o nível, mais alta é a exigência. Há a possibilidade de tu jogares também em mistos, há a possibilidade de tu jogares com jogadores mais fracos, comparativamente ao teu nível, mas isso é o que faz também o pádel ser um desporto muito social e abrangente a toda a sociedade, quer novos, quer velhos, quer iniciantes, quer gente que já tenha muitos anos de competição, porque de facto, mesmo sendo um, ou tu jogando contra duplas que não sejam tão fortes, consegues a mesma tirar prazer da competição. Nos imaginavam, em uma competição, como é que são os vossos treinos? São mais intensivos? Vocês treiram mais vezes? Como é que é a vida de um jogador de pádel que participa em campeonatos e em torneios? É sim, logicamente nós não fazemos vida de profissional de pádel, porque isso é muito, há um nível ainda acima daquilo que nós estamos, nós estamos no nível 2 e há um nível 1, que é o nível profissional, já entrámos em torneios de nível 1, mas de facto há uma diferença ainda muito grande para aquilo que eu e o Pedro jogámos. Logicamente que a preparação é sempre muito treino, procurar sempre na semana antecedente ao torneio, tu poderes-te bater com duplas que sejam fortes e depois, por vezes, quando há uma outra pancada que tu tens que aperfeiçoar, que achas que ainda é preciso melhorar no teu jogo, tentares meter também aulas com professores de forma a aperfeiçoar-se e ganhares também confiança para que depois no jogo as pancadas saiam melhores. Eu vou pegar consigo, mas há um espírito de competição e de campeão no Fernando, historicamente também falando, e agora no pádel. Aquele lema de ganhar ou perder é sempre desporto, ou o que importa é participar, não faz parte da sua vida. Quando joga para alguma coisa é para ganhar, seja no futebol, seja no pádel. Claro que sim, claro que sim. E felizmente estou muito bem acompanhado porque o Pedro é um parceiro muito competitivo e essa de facto é a nossa maior bandeira. Somos uma dupla que não dá um ponto como perdido e se calhar é por isso que nós temos mais sucesso, digamos assim, dentro do nosso nível. Somos reconhecidos pelo menos no pádel como uma dupla muito consistente e de muita luta. E isso é fundamental porque faz parte daquilo que nós também retiramos do futebol. Aquela competitividade, aquela vontade de vencer, nunca desistir. E no fundo acho que também é um lema que podemos trazer para a nossa vida social porque hoje em dia em todos os setores da vida e do negócio há sempre competitividade e se não fores competitivo, se não trabalhares e se não fores ambicioso, acabas por perder oportunidades. Em jogos de equipa, como foi o caso do futebol, e agora em jogo de dupla, é mais fácil gerir derrotas? Eu sei que não é uma vida profissional agora, mas é fácil gerir as derrotas quando as coisas não correm assim tão bem. Existem sempre aqueles minutos de frustração. São só minutos? Alguns minutos. Isto não é um jogo de vida ou de morte, como é lógico. E como tu disse, nós tentámos sempre levar isto mais para o lazer, sempre tendo a competitividade como padrão a nível mental, mas como é lógico, isto é um desporto que nós queremos tirar prazer, evoluir, crescer, jogar o melhor possível, mas sem querermos fazer disto uma guerra, ou quase fazer uma carreira, porque sabemos perfeitamente da nossa idade, do nível que existe acima do nosso, mas como é lógico, queremos sempre ganhar e chegar o mais longe possível em todas as competições que entramos. E já leva a família de arrasto ou não? A família ainda não experimentou? Já, já. A minha família, a minha mulher é viciada, também joga sempre, entra em torneios, quer femininos, quer mistos. Minha filha também joga muito bem e apesar dos 16 anos é uma jogadora muito consistente e tem paixão por aquilo que faz. O meu filho é que está mais ainda longe daquilo que é os padrões meus, da minha filha, da minha mulher, a nível de viciamento no padrão, digamos assim. Mas vira-se mais para o futebol ou nem por isso? Nem por isso, não é muito virado para o desporto, já jogou futebol, neste momento está mais focado na escola, está terminada a universidade na área de gestão e o que interessa é que seja feliz. Fernando, já fomos falando aqui muito do padrão e do que é que o padrão tem, ou traz de vantajoso para a sua vida, mas há pessoas que provavelmente nunca ouviram falar do padrão, provavelmente depois desta entrevista vão pesquisar para perceber o que é. Assim, em jeito de resumo, o que é que torna especial esta modalidade? Porquê é que ficou tão apaixonado pelo padrão? Olha, eu acho que não deve ser bem assim. Eu acho que neste momento, a nível nacional, já se conhece cada vez mais, não é? Já quase toda a gente sabe o que é o padrão, muito fruto daquilo também que são as redes sociais, o Facebook, o Instagram, porque toda a gente já consegue ter uma perceção e uma ideia daquilo que é o padrão. Logicamente, nós somos uns felizardos aqui em Guimarães porque existem vários clubes de padrão, o que também torna mais fácil o conhecimento para quem mora aqui. Logicamente que há partes do país que infelizmente não existe tanta aderência ao padrão, mas acredito que é uma modalidade que cada vez mais vai ser jogada e praticada pelos portugueses, porque é uma modalidade fácil de aprendizagem, muito viciante, consegues socializar, consegues falar e consegues ter a proveito de uma modalidade que, se não quiseres ser muito exigente, consegues desfrutar, consegues ter prazer, sem ser uma modalidade de desgaste. No meu caso, e perante o meu histórico de desporto, tenho que me defender, tenho que fazer a recuperação, tenho que ter fisioterapeuta, tenho que ter trabalhos de PT para prevenir um ou outro problema que eu também a nível físico tenho, porque o facto no meu nível é muito exigente e os anos começam a pesar. Há um maior cuidado, não é? Claro que sim. E é para continuar? Logicamente, enquanto puder, enquanto tiver força e mentalidade, claro que é para continuar. Acredito, até por aquilo que vejo, há pessoas bem mais velhas que eu a jogar e a tirar prazer disso mesmo, não só homens como mulheres, e isso é que torna o paddle atrativo, por isso acho que é uma modalidade, claramente, para, se Deus quiser, desfrutarmos ao longo dos anos. Para continuar, e continuar a ganhar títulos também, e torneios. Isso é aquilo que mais queremos, sabemos que à medida que os anos vão passando, logicamente vão aparecendo jovens com outro valor. Nós aqui em Portugal, eu comecei a jogar com 37, 38 anos, o que não é fácil, mas hoje em dia temos miúdos, já aqui em Guimarães, a jogar paddle desde miúdos, quase a fazer já a formação de paddle, e logicamente que esses miúdos, quando chegarem aos 18, 19, 20 anos, já vão ser grandes jogadores de paddle, muito melhores do que eu e o Pedro. Temos exemplos também aqui em Guimarães de miúdos, que já fazem parte da seleção nacional de paddle, e isso também é uma demonstração do valor que existe não só a nível nacional, mas fundamentalmente aqui em Guimarães, de jovens, que têm um histórico também já de ténis, e passando para o paddle, devido à sua idade, devido à sua absorção do treino, de informação, conseguem chegar a níveis muito elevados. Portanto, é como diria há bocadinho, como já dizia há bocadinho, é um desporto, uma modalidade em crescimento, é isso? Cada vez mais? Claramente, acho que é uma modalidade que se tivermos boas condições, como temos aqui em Guimarães, é claramente uma modalidade para todas as idades, e que toda a gente deve experimentar, porque até a nível estatístico, o paddle é claramente o desporto com mais taxa de sucesso, quando as pessoas experimentam, gostam e aderem, e ficam viciadas, por algum motivo é. E o final é exemplo disso, não estou aqui a vender o banho da cobra, porque não tenho nada a ganhar com isso, mas de facto é uma modalidade, e cada vez mais, felizmente na nossa sociedade, nós temos por hábito praticar desporto, e vemos cada vez mais aqui em Guimarães, não só a nível nacional, mas fundamentalmente aqui em Guimarães, que é aquilo que nos interessa, as pessoas a andarem de bicicleta, a andarem a pé, ou seja, praticar cada vez mais desporto, e de facto o paddle, até pelo número de clubes que já temos aqui em Guimarães, está claramente em crescendo, e acredito que é uma modalidade que vem para ficar e para crescer. E fica aqui um ótimo exemplo do Fernando, um campeão, e agora alguém que pratica com afinco a esta modalidade. Fernando, como é para continuar? Acho que vamos ter a oportunidade para um dia destes voltar a conversar, quando houver mais títulos, quando houver mais torneios ganhos. Fernando, obrigado por este bocadinho, por esta conversa, por perceber um bocadinho mais sobre esta segunda paixão, digamos assim, porque o futebol nunca deixou de ser, não é? E eu é que agradeço, agradeço o convite, aplaudo a vossa iniciativa, completamente disponível para tudo o que precisarem, porque de facto para mim é um prazer poder ajudar iniciativas como a vossa, muito mais ainda aqui em Guimarães. Logicamente que terei toda a abertura e disponibilidade para falar não só de Padua, mas de futebol, ou de outra área qualquer, política não é bem a minha área, mas sempre que quiserem falar de futebol ou de Padua, mas a vermos falar de futebol, sim. Fica prometido, porque há muito para falar aí. Obrigado Fernando mais uma vez. E obrigado a si também por ter acompanhado mais esta grande conversa, neste caso com o Fernando Meira, esta grande conversa no Atleta Canal. Obrigado. Este programa tem o patrocínio de Ponto Placa. Um nome a ter em conta na hora de escolher uma empresa vocacionada para a comercialização de materiais de construção. Para além de dispor de uma variedade de produtos e de ser representante de marcas de renome, a Ponto Placa ainda lhe oferece uma equipa de excelência profissional com atendimento personalizado e acompanhamento em obra. Tudo isto há os melhores preços e qualidade. A eficiência, a excelência e a competitividade são o que melhor definem a Ponto Placa. Não deixe de nos conhecer ou de pedir o seu orçamento. Ponto Placa. Sempre ao seu serviço. Sedeado nos arredores da cidade de Guimarães, em Brito, encontramos ao seu dispor a clínica médica dentária Clibritu. Na Clibritu encontrará uma equipa de profissionais de excelência e simpatia para o receber, aconselhar e ajudar para além de um espaço agradável e harmonioso. Têm ao seu dispor serviços que vão desde a medicina dentária, análises clínicas, informagem, medicina geral e familiar, psicologia, nutrição, terapia da fala, entre outras. Neste momento e devido às circunstâncias atuais, têm ainda ao dispor de todos testes rápidos de despisto ao Covid-19 que podem ser feitos na própria clínica, ao domicílio, instalações de empresas, clubes ou associações. Uma forma mais rápida e económica de garantir a segurança de todos em casa, no trabalho, na escola e nas atividades desportivas ou culturais. E agora mais do que nunca, sua saúde é o mais importante e a Equilibrito está aqui para si. Para mais informações ou marcações, podem encontrar-nos na rua das escolas primárias, bloco 3, resto de chão direito, em Brito, Guimarães, ou através do número 253-725-210. Se a preferir, podem ainda optar pelo endereço do e-mail consultas arroba equilibrito.pt e-mail